Olá, boa noite. Uma turista de Minas Gerais denunciou o namorado por agressão e cárcere privado em Guarapari. Cris Lene Maria dos Santos, de 42 anos, passava uns dias em um apartamento alugado na Praia do Morro e depois de uma discussão foi trancada pelo namorado em um quarto por dois dias. A porta tá trancada, ó. Tá trancada pra fora, não consigo sair. A briga teria ocorrido porque a vítima se negou a manter relações sexuais com ele, momento em que foi agredida. Depois ela fingiu estar tudo bem e aí ele abriu a porta. Cris Lene esperou ele dormir e conseguiu fugir. Ela está em Minas Gerais e conversou comigo por videochamada. O que a justiça vai esperar? O pior? Vai esperar um enterro? O que eles estão esperando? Então, eu quero acreditar que em Espírito Santo tem justiça. O suspeito André Luiz de Miranda Meira tem 44 anos e está sendo investigado pela polícia. Ela também pediu uma medida protetiva. A vítima tinha conhecido André Luiz pela internet e eles namoravam há três meses. Ao consultar o histórico, a polícia descobriu que ele tem uma longa ficha criminal. A Polícia Civil de Minas Gerais encaminhou os autos para a Delegacia de Guarapari. E o Minuto TN volta já já.